Então, meninas, para essa decoração mara de verão, vocês podem usar os esmaltes mais coloridos que você tiver. Eu fiz essa combinação de rosa com azul e usei o nude da Risqué. Também usei o garota da capa, que vocês conhecem bem, que ele é meio douradinho, só para centralizar, saber fazer o miolinho da nossa flor, para saber exatamente aonde vai cada florzinha. Eu espalhei bem pelas unhas, como você pode ver aí, mas você vai espalhar conforme for o comprimento da sua unha. Se for mais comprida, você espalha mais flores, se não, você espalha menos flores. E aí, vocês vão usar a sua criatividade. Eu equilibrei o rosa com o azul, fazendo as florzinhas. Diferente da margarida, essa florzinha, você vai fazer cinco pétalas bem juntinhas, conforme vocês estão vendo aí. Para que ela dá esse efeito mais uniforme da florzinha. E aí, vocês, conforme eu já falei, a gente vai equilibrar as cores. Como eu usei azul e rosa, eu coloquei algumas rosas e outras azuis, mas vai ficar a critério de vocês. Agora, com o esmalte verde que vocês tiverem, desde que seja mais claro, vocês vão preencher esse espaço entre as florzinhas com bolinhas, que é o famoso poá. Eu usei aí o verde da Risqué, o Armadilha Tropical. E pra dar aquele charme nas nossas florzinhas, que tal usarmos um strass? Eu vou usar aqui um strass rosa. E pra cor lá, você pode usar tanto a cola de unha postiça, como base mesmo, base comum, que é a base big. E aí, nós vamos colocar, então, os strass no centro de cada florzinha, conforme vocês estão vendo aí, com uma pinça. Pinça de sobrancelha. É super fácil. Vocês vão fazer conforme eu estou fazendo aí no vídeo. Agora, no dedo médio, nós vamos passar um pouquinho da base, com um palito de unha mesmo. E vamos centralizar bem no meio da unha, uma fileira com os strass rosa. Exatamente como vocês estão vendo aí. Ficando assim. Olha que lindo! Agora, pra finalizar, nós vamos passar de uma a duas camadas da base, pra fixar bem os strass na unha. Gente, fique tranquila. Caso vocês optarem por usar a base, ela fixa bem e dura bastante na unha. E olha o resultado, meninas. A cara do verão, não é mesmo? Fofinho, lindo e bem colorido. Ah, o poá que eu coloquei, que essas bolinhas, não dá pra ver direito. Mas aí, agora, na foto, olha, dá pra ver bem como fica. Um charme, não é mesmo? Bom, meninas, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. É muito importante pra divulgação do canal. Muito obrigado de assistirem até aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho